Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo na paz. Espero que com vocês estão tudo na paz do Senhor. Bom pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Mari Valda. O tema de hoje pessoal é mostrar para vocês. A gente está aqui na Caatinga. Olha como está a Caatinga seca. A Caatinga da Bahia está toda seca. Olha o pé de um buzeiro já com as florzinhas. Olha aqui. O buzeiro está florando. A gente está no início da primavera. Sem mais delongas, vamos começar. Então pessoal, eu vou cortar o mandacaru. Vou mostrar para vocês como alimentar o gado nesse tempo de seca. E antes de começar o vídeo, para quem gostou, dê aquele joinha. Olha aquele joião. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo quando eu postar. Compartilhe pessoal esse vídeo. Porque tem muitas pessoas que tem mandacaru, tem palha. E aí fica comprando ração caro para o gado. A gente não está comprando ração agora. A gente só está dando mandacaru e palha ao gado. Então, vamos começar o vídeo. Olha. Olha que perigo. Tem que ter cuidado pessoal com o isquim. Olha a foice como é. Com o carro bem grande. Com o carro bem grande. Olha a foice como é. Olha a foice como é. Vou mostrar para vocês como fazer o processo. Bom pessoal, aqui ó. Aqui como é que eu faço. Olha. 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 Mostra que perca com esses esfinhos. Para tirar de um lado. Olha. 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 E aqui quando a gente se cansar, a gente volta pegar e ficar em pé. Olha aqui ó. Está pronto para o gado comer. Vira aí. Vou pegar isso. Vou pegar essa coisa ó. E aí tem aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aí, ó o gado se alimentando de palha verde, tá vendo? Como eu tinha falado uns tempos aí atrás. Massinha! Massinha! Ih, o gado aqui é manso, ó. Massinha! Pego no chifre. Pela massinha, o chapéu e massinha. Pego na palha do licuri, a palha quer dizer. Não 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 negona Comendo a palha do licuri aí negona Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Compartilhe Muitas pessoas que não souberem como alimentar O gado em tempo de seca Já sabem com a palha do licuri Esse licuri é 100% a praia Aproveitoso Faz vassoura Aproveita o licuri, faz rosara Faz colcada, faz cuscuz O leite do licuri É ideal na culinária Pra fazer caruru, pra cozinhar moqueca de peixe É maravilha Então o licuri é aproveitoso Nada do licuri perde Olha como atirou as palhas Faz chapéu Desse que eu coloquei na cabeça com vocês Tudo aí é do licuri e do coqueiro Bom pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dê seu joinha Escreve no canal Ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Quando eu postar Compartilhe esse vídeo Porque muitas pessoas Talvez Não sabem como assim O passo a passo De dar comida ao gado Ou muitos tem pai Até mandar caru A vez Pensam que o gado não come E é um alimentão Pro gado É uma grande ração Compartilhe esse vídeo Pessoal Bom pessoal Tô indo agora pra casa Que eu vou só almoçar E volto no turno da tarde Pra dar comida ao gado Fique com Deus Aqui até dia de domingo A gente trabalha Hoje é dia de domingo Aqui E a gente tem que trabalhar O gado só não pode passar É fome Tchau Fique com o take Do gado se alimentando Aliás todos são massa